Do Jeque, o Renatinho ficou na zona, mas na sequência acabou errando o passe para a antecipação do Daniel, o primeiro chute para fora. Olha a saída errada e o gol! Gol! O Dieguinho é do Jeque! Boa roubada, Dudu partiu em velocidade e rolou, vem o arremate para o gol! Gol! Gol do Foz! Tive presente. Olha esse arremate! Gol do Sheque! Xuxa dando o show dele em Foz do Iguaçu! Beijinho para a galera, beijinho para a esposa! É o Xuxa que fez balançar a rede em Foz do Iguaçu! De novo numa cobrança de escanteio com o batedor livre, né? Você vê aí, ele vem, pega de primeira, pega bem dessa vez o Peixe no Evitor! Dá 2x1 para o Jeque Paulinho, japonês! Belíssimo gol do Xuxa, né? Essas bolas quando saem gols, são sempre gols muito bonitos, né? O Xuxa pega um vôlei muito bonito, muita gente na frente do Peixe. Temos que dar também os créditos para o Caio, né? Que mandou essa bola, passou muito bem para o Xuxa pegar de primeira. Um belo gol, né? Acaba meio que apagando esse erro da arbitragem, o Napo, por quê? Que cortou o Willian contra o ataque, Foz tem superioridade numérica, demorou, o Gabriel perdeu, vem Joinville. Boa roubada na frente, é para fazer! E gol do Jeque! Renatinho, dessa vez ele fez, dessa vez o Jeque não desperdiçou. Era uma bola frente a frente, ele vibra bastante, você vai ver. Valeu a insistência, né? O contra-ataque do Foz estava para sair, não saiu, parou. Renatinho faz o terceiro do Joinville, 3x1, Paulinho japonês. Mais um roubo de bola, né? Da defesa da equipe do Jeque, a gente falou que está muito bem, olha lá, roubo de bola do Evandro. E aí ele tira a bola do chão, né? Para evitar o corte do jogador que veio do Foz para fazer a cobertura. E aí dessa vez o Renatinho, né? Chuta seco ali debaixo da... Abriu, Evandro vem, olha o Joinville no fundo, passou! Gol! Gol! Gol do Jeque! Para liquidar a fatura em Foz do Iguaçu. Dieguinho jogado no fundo ali com o Evandro. Rolou para trás, Dieguinho, marrento, comemorou, mas não. Olha a finta, remate em cima, contra-ataque, vem Dieguinho, olhou, já não voltou. O peixe está lá, um toque atrás, no fundo. De novo o Dieguinho! Gol! O terceiro dele, o quinto do Joinville. E tem que dar um troquinho ali do bicho para o Evandro, hein? De novo ele. De novo a jogada no fundo, cruzamento para ele, sempre bem posicionado. O Joinville faz 5 a 1. É o vice-leader da Liga Nacional de Futsal, Paulinho. Dieguinho, mais uma vez, muito bem colocado, né? Fazendo seu hat-trick no jogo de hoje. Mais uma boa bola do Evandro. Agora...